E aí, pessoal? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu queria fazer um comentário a mais sobre um vídeo que eu publiquei, iniciando falando um pouquinho sobre como foram formados os governos, o governo americano e o governo brasileiro. Mas destacando o ponto principal, o governo, quando um governo é formado de pessoas que temem a Deus, e o que está na lei, inclusive na lei natural e na lei da Bíblia, esse governo governa em prol de proteger os direitos daquele povo que o elegeu. E esses direitos, principalmente, são para proteger os nossos direitos das pessoas de bem. Então, esse é o princípio fundamental de existir e de uma população constituir um governo. A gente não tem como cuidar de todas as coisas públicas, então a gente nomeia os governantes. E esses governantes têm o propósito principal de proteger os direitos das pessoas de bem. E fazer as leis que tragam essa proteção dos direitos adquiridos até de uma forma natural. Então, esse é o princípio básico da constituição de um governo. E eu queria que vocês também comentassem esses vídeos e me dessem as suas sugestões. Eu estou aberto a ouvir as suas sugestões e os seus comentários e para procurar estudar e trazer para vocês, inclusive convidando pessoas a participar comigo, e trazer para vocês esses princípios de constituição de um governo. Para que é que é constituído um governo local. Muito obrigado, curta o nosso canal, compartilhe o meu vídeo. Deus os abençoe. Deus os abençoe.